Ô Luanda, Ê Luanda, terra da macumba do batuque do cangerei, terra da macumba do batuque do cangerei Ô Luanda, Ê Luanda, terra da macumba do batuque do cangerei, terra da macumba do batuque do cangerei Eu vou chamar o amor, eu vou chamar o amor, eu vou chamar o amor, eu vou chamar o amor Música Música Música